Ok? Valendo, bota pra gravar. Alô, vaqueirama! Nós estamos no Parque Tássio Lacerda, em Flores, no Pernambuco. Hoje aqui, grande vaquejada, a vaquejada do nosso amigo Braulio, que realiza a festa de vaquejada. A festa do Braulio está acontecendo nesses dias 22 e 23 de julho. Aqui no parque, a chuva não para. É uma benção a chuva, né? Graças a Deus, muita chuva. A vaqueirama não para de chegar. Muita gente animada, muita gente participando da vaquejada. E nesse momento, continua caindo chuva. Todo mundo preparando as montarias. É debaixo de chuva mesmo, pra você ver como é que a vaqueirama está animada aqui no Parque Tássio Lacerda. Parque Tássio Lacerda realizando sua grande vaquejada nesses dias 22 e 23 de julho. E a cobertura não podia ser outra. É que impediu os filmais. Já a cobertura das vaquejadas. Nós temos aí na comissão o Jean do Tigre, temos na locução o Paulinho, o locutor. Dupla que já autoreza, o boi partida, se trabalha, Alexandre descendo, vai na cauda do boi, passa a volta, controla. Olha aliado pelo Léo, desce pra faixa, trancando os dedos da mão direita e o boi desequilibri cai. Zero. Vamos. Dopla que já autoreza, desce e trabalha, vai na cauda do boi, Júnior do Tigre descendo. Nossa, a volta contra o Lovar, representação ao Mercadinho. Fernandes vai, Flores vai, Pernambuco desce, Júnior vai pra faixa, Júnior leve da carga. Valeu, boi. Ele é o patrão, né? Tratador é você, desce e trabalha, vai. Alexandre descendo, desce e trabalha na cento e sete, prepara pra volta na cento. Alexandre desce pra faixa, Alexandre descendo, desce e vai pra faixa, leve da carga, cai. Zero. Quatro e zero, no máximo cinco. Dupla desce e trabalha, Alexandre descendo, vai na cauda do boi, já vai ficando pra trás. Opa. Pra deixar o boi, deixa o boi, passa o boi pra telas lá, viu? Dupla já autoreza, desce e trabalha, vai descendo, Alexandre desce, ele vai na cauda do boi, representação do Paquistão, bombadista. Volta a cento e dois, onde vai em Pernambuco, desce e Alexandre pra faixa, leve da carga. Valeu, boi. Terceiro, Lucindo e Diago, mede 37. Ok. No quarto, Lucindo e Diago, na 60. Ok. O quinto fica a cento e Alexandre e tapete de macaco. Aí o sexto lugar fica pra 0,3 aí. Final do Pinto. Final do Pinto, ok? Ok. Pronto, aí os outros ficam todos sem troféu, completam os seis. Mas ficam com as vagas, ficam sem troféu, mas ficam com as vagas, ok, Vagueira, mano? Valeu aí, Paulinho, foi um prazer enorme trabalhar com você aqui no Parque Tassi Lacerda, equipe de Curral, Calzeiro. Aí o nosso amigo, né, Novin, Calzeiro, que é a potência da vaquejada. Aí a Edilson Filmagem, Jair, o Susson, aí a Braula e família. É um prazer enorme aí, nós estarmos juntos aí mais uma vez no Parque Tassi Lacerda. Estou aqui muito feliz por ter entrado na vaquejada do amigo Braula, conquistado mais um prêmio. Agradecer a meu esteira que vem me ajudando. Graças a Deus, eu e minha dupla, o vaqueiro Fabinho, lá da região de Fatma, entrei nas vagas aqui. Graças a Deus, uma corrida muito organizada. Agradecer a Braula, obrigado. E a toda a vaqueirama, me faz presente. O meu patrão que está patrocinando um cavalo e paga nas senhas para a gente entrar nas festas. E assim vamos embora. Com fé em Jesus Cristo, estaremos em Tabira no próximo final de semana. Muito obrigado e Deus abençoe. A corrida de Braula aqui foi boa, a bala de disputa toda boa. E se Deus quiser, quando for o ano que vem, nós estamos aqui de novo. Correndo boa e entrei com duas. E quando for o ano que vem, nós estamos aqui de novo. Se Deus quiser, aí Nossa Senhora Aparecida. É Deus Filho mais convidado para a vaquejada no Parque Pedarial, dia 7 de outubro, em nome de Jesus. Se Deus quiser, Nossa Senhora, nós chegamos lá na quinta-feira, para começar logo na quinta-feira. Todo mundo convidado, é um show de corrida, se Deus quiser. Esse Filho mais é quem está deixando a realização aí. Chega para cá no Rio. Tem boda assada, tem carna assada, e tem meu amigo Luiz lá. Dodó está convidado. Novinho é o calzeiro especial. Aquele homem que faz a diferença numa festa de corrida, chama Novinho Calzeiro. Um show de corrida, se Deus quiser. Todo mundo convidado para lá. Eu vou mandar esse aboio para meu amigo Sistema Ninho e Toninho, meu compadre, lá no Parque Miguel de Neco e meus amigos, aonde vem fazer essa corrida. Dia 26 de agosto, 7 mil reais em prêmio, e a boiada show. Vem Gil do Filho, vem José Félix, e vem Rafa, e vem meu amigo Zé Carlos, veículo lá em Carnaíba Velha. Atenção, minha vaqueirama, é mais um encontro dos vaqueiros, é mais uma festa de apartação, é lá no Parque Miguel de Neco. É dia 26 de agosto, estamos lá presentes, é o Sistema Ninho, organizador, e é o Toninho de maninho. Atenção, vaqueirama, vai ter moda de vaqueira, vai ter João Neto e Fabinho, e vai ter Fabinho Rodrigues para a galera curtir e dançar muito forró. É dia 26 de agosto, é no Parque Miguel de Neco. Atenção, vaqueirama, é encontro de amigos, e tamo lá, e aperta, prepara e vem, curral! Alô, vaqueirama, tô rodando no nosso sertão, convidando todos vocês, que são meus amigos, que eu tô presente em todo canto, mas vocês, para a nossa corrida, dia 4, 5 e 6 de agosto, em Santa Cruz da Baixa Verde, no Parque Aizê. A organização de o Diniz e Família, e minha participação na organização. Primeiramente, eu só tenho a dizer lá, que a corrida lá é nota 10, boiada toda mó bravo, e eu quero fazer um convite a meus amigos, para estar lá presente, na corrida do nosso amigo Pedro Cajazeiro e o Diniz. E um grande abraço aí para a vaqueirama todinha. Tamo sempre junto, aí, vocês podem ver essa filmagem e outras fotos que tem por aí. Por onde a gente passou, ele fez alguma coisa. Onde ele perdeu, ele não tava no carro dele, não. Mas o resto, em todos, ele entrou e pegou alguma coisinha. De 8, ele perdeu um, viu? É pouca gente que tá fazendo isso aí, em vaquejada. Vencedor tem muitos, e muito obrigado. E um alô para o Diz Filmagem, que tá de parabéns. Eu queria, Diz Filmagem, através do seu canal aqui, agradecer a Deus, primeiramente. Segundo, a meu irmão, meu patrocinador aí, e a Abraula aqui, por mais um evento aqui. E graças a Deus, hoje deu certo, viu? Muito obrigado.